Olá, quase tudo pronto. Sexto pariu do programa, grande parâmbio, criação nacional, taça de prata, 1991, todas alinhadas, ordem para o Larga. Foi dada a partida para o sexto pariu do programa, grande parâmbio, criação nacional, taça de prata, 1991, muito ligeira, cara branca, laçã, estefi, grafi, vai tirando dois corpos, orientada para a Fitch Creek, correndo na segunda colocação, empateada em terceira, por junta, cerca, interna, olejada, correndo em quarto, cavaxa, correndo dois corpos em quinto, a cabeça da autona, jet em sexto, a pescoço do Orchester Queen, correndo em sétima, ali, Luiz, correndo em oitavo, barbeque, abertona, correndo em nono, depois vai Dona Grande, a Santanita, just the first, e na ponta, com a pitura, estefi, grafi, ela tem cabeça, pescoço e meio, corvo, a hora errada, por junta, cerca, interna, correndo na segunda colocação, tendo Fitch Creek, em terceira, vão girando a grande curva, mais uma vez, começou a se desvencilhar na frente, e a Steph Graff abriu dois e três corpos, vantagem, para a hora errada, em segundo, Fitch Creek, em terceira, empateada, correndo em quarto, para fora, barbeque, em quinto, a autona, jet em quarto, a gente, correndo em sexto, o Chester Queen, depois, cavaxa, ali, Luiz, e Dona Grande, Santa Anitta, just the first, que ela funda a primeira para a segunda metade, aqui nas curvas, Steph Graff, acelerou, trena, vanguarda, três, quatro, cinco, a hora errada, correndo em segundo, Fitch Creek, em terceiro, o Chester Queen, aparece em quarto, empateada, correndo em quinto, em quinto, a autona, jet em sexto, o barbeque, depois ali, Luiz, contorna a curva, chegada, e entram pela Revenal, o grande prêmio, criação nacional, taça de pata, em 1991, a cara branca, Steph Graff, tem vários e vários corpos, vantagem, a segunda colocação, de Dorsese, Queen, com o Fitch Creek, em terceira, a hora errada, porra, em quarta, autona, jet nos paus, em quinto, aparecendo, Santa Anitta, pelo centro, progredindo em sexto, e toma a quinta, e toma a quarta, e vai tomando a terceira, e vai tentando a segunda colocação, na ponta, dispara a dona, Steph Graff, tem três, quatro, cinco, seis, corpos, vantagem, ela vem começando a ameaçar, fazendo uma hélice no rabo, avançando, just the first, aberto, vai forçando, vai tomando a segunda, onde Steph Graff, já não perde mais, dois, três e quadro, aplica pela segunda, just the first, passou para a segunda, cruza uma faixa final, em terceiro, deltona, jet em quarto, Santa Anitta, vamos aguardar o placar, para a confirmação, da nossa reportagem, vitória, de Steph Graff, número três, na manta, essa de Carla Branca, corria uma barbaridade, Steph Graff. Femmelas, em 1988, o sectionaire da Cassioliu, por Lunardi, propriedade, propriedade do ar, X. Perry, um tempo de minuto, 36, cravada, para 1.600 metros, na grama leve de Cedá, jardim, corria de muito, essa de Steph Graff, a lazazinha da Carla Branca, que depois, iria, ser exportada, para os Estados Unidos, e aí, vencer, provas de grupo, no torfe mais competitivo do mundo. A vitória de Steph Graff, é a filha do execcionário, nasce de envio 1988, filha do execcionário da Cassioliu, por Lunardi.